Malafaia foi condenado a pagar R$ 100 mil a Freixo. Sabe o Freixo que está concorrendo ao cargo de governador pelo estado do Rio de Janeiro? Pois bem, em 2016, enquanto ele disputava o cargo de prefeito pela cidade do Rio, o Malafaia disse que ele, Freixo, seria a favor de distribuir uma suposta cartilha erótica nas escolas, o que é mentira. Nunca o Freixo foi favorável a distribuir cartilha erótica, coisa nenhuma. E em 2020, Malafaia já tinha sido condenado a pagar R$ 15 mil. Mas os advogados do Freixo recorreram e agora o juiz bateu o martelo mais uma vez dizendo que o Malafaia tem que pagar R$ 100 mil. Mas a questão é, como é que um pastor, um homem que se diz de Deus, mente dessa forma? E como é que pessoas que se dizem de Deus seguem um pastor como esse? O que é que aconteceu com os religiosos do Brasil? O que é que aconteceu com os evangélicos? O que está acontecendo com os pastores? Antes, as pessoas ligadas a certas religiões nos falavam Você aceita Jesus, irmão? Agora é, você aceita Bolsonaro, meu eleitor? Trocaram Deus por Bolsonaro? Trocaram Deus por política? Trocaram Deus por poder? Aonde que a religião vai parar? Se continuar assim, mais e mais, essas figuras vão contaminar, vão sujar a boa imagem dos bons religiosos. É uma pena. Mas, antes de qualquer coisa, é importante que as pessoas que frequentam igrejas desse tipo de pastores, saiam. Não deem credibilidade, não deem poder para essa gente. Vá atrás de bons pastores, pastores que falam a verdade. Se não, você estará contribuindo para destruir a sua própria fé. Uma pena.